Posso ouvir? Perfume, flor e um punhado de amor Eu vou me divertir, se não samba Dona de um monejo que eu sou seu Quero só pra mim o seu perfume, flor e um punhado de amor Quando ela chega, ela comanda, parando a roda de samba Me deixa ligar e eu fico rentado com ela Me peguei apaixonado, coração acelerado E aí? Eu quero somar ao lado inteiro Ou dá pra mim, ou dá pra mim, mamãe? Esse molejinho, nega Esse molejinho, e esse molejinho E esse molejinho Ou dá pra mim, ou dá pra mim Esse molejinho, nega Esse molejinho, e esse molejinho Volta, volta na roda Entra na roda Samba de roda Volta, volta na roda Entra na roda Samba de roda Eu vou pedir pra ela Eu vou pedir pra ela, não ensinar a samba Dona de um monejo que eu sou seu Eu quero só pra mim o seu perfume, flor e um punhado de amor Quando ela chega, ela comanda, parando a roda de samba Pra me deixar de cara, eu fico retar com ela Me peguei apaixonado, coração acelerado E aí? Eu quero somar ao lado inteiro Ou dá pra mim, ou dá pra mim Esse molejinho Bora! Esse molejinho, nega Esse molejinho, esse molejinho Sim, tá pra mim, ou dá pra mim Meu amor Esse molejinho, nega Esse molejinho, nega Esse molejinho, esse molejinho Ô bota, bota na roda, entra na roda Samba de luta Bota, bota na roda, entra na roda Samba de luta Quando ela chega ela comanda Parou na roda de samba Me deixa de cara e eu fico retar com ela Me peguei apaixonado, coração acelerado E aí, aí, eu quero sambar ao lado dela Vai ver como esse molejinho Vá manhã, esse molejinho, esse molejinho Dá pra mim ou dá pra mim Esse molejinho, esse molejinho, esse molejinho Vá manhã, tá manhã, tá, 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 tá Bota, bota na roda, entra na roda Samba de luta Eu disse bota, bota na roda Entra na roda, samba de luta Bota pra mim ou dá pra mim Esse molejinho, esse molejinho Esse molejinho, esse molejinho Dá pra mim ou dá pra mim E aí, 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 aí Obrigado.